Diga, fala galera, aqui é o Eduardo Guerra do canal 3DOOS com mais 5 minutinhos de guerra pra vocês E hoje eu vou falar aqui sobre um assunto aí, digamos assim, paralelo ao nosso hobby que é o aprendizado de um idioma Você sabia que o nosso hobby de jogos de tabuleiro pode sim te ajudar muito a aprender o idioma? Eu quando eu era pequeno, aprendi muito do inglês aí com RPG mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência mais recente que eu tive que os board games estão me ajudando demais Ficou interessado? Então continua assistindo depois a vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, então como eu comentei na introdução, o RPG ele teve um papel fundamental aí no meu aprendizado do inglês Quando eu era mais novo, eu lembro ali os livros de GURPS, outros suplementos aí a gente só encontrava em inglês Então se a gente quisesse acrescentar aquelas novidades ali no nosso jogo A gente precisava se virar ali no inglês, às vezes pegava um dicionário e tudo mais E às vezes até usava aquelas palavras ali em inglês mesmo, principalmente os nomes no meio ali da jogatina Às vezes o nome de habilidades e tudo mais Então eu lembro, acho que o primeiro livro em inglês que eu tive de RPG foi o GURPS Ultra Tech Que você tem ali equipamentos Então são textinhos curtos, não é aquele texto enorme e tal Então foi fácil ali de ir traduzindo, às vezes uma parte específica que eu tinha interesse E aquilo ali, de certa forma, foi ajudando ali no meu vocabulário, no meu contato com a língua Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência recente aqui, né Como talvez alguns aí que acompanham o canal saibam Eu estou morando agora na Itália e obviamente preciso aprender o italiano Então os jogos têm me ajudado bastante nisso daí e vou explicar como Bom, para começar, assim que eu cheguei aqui, tipo pandemia e tudo mais, tive que fazer quarentena Eu falei assim, bom, vou usar esse tempo, vou pegar um joguinho aqui Na loja local e tal, né Pedi para entregar em casa e tal E acabou que esse jogo que eu escolhi Um dos jogos que eu escolhi para pegar com eles ali foi a Thief's Fortune Que o título como estava em inglês, eu meio que assumi que o jogo seria em inglês Só que o jogo veio, né, e o jogo estava em italiano, né As cartas em si não tem tanto texto assim, né Mas o manual estava lá em italiano, né Então o que eu falei? Ah, já está aqui, bora ler esse manual Eu já estava ali fazendo, nunca tinha feito curso nenhum Mas estava fazendo ali o Duolim, um aplicativozinho online Fui lendo ali, procurando algumas palavras, algumas coisas que eu não entendia Ali no dicionário, que uma coisa eu acho que é você ler um texto Que, por exemplo, ela está falando de algum lugar, alguma coisa Às vezes passa ali uma parte que você não entende muito bem Mas você pega o contexto geral Agora com um livro de regras, muitas vezes Uma palavrinha, né, uma frase ali É essencial para você entender como que a coisa funciona como um todo, né Então acabou aí nessa experiência um pouquinho forçada, digamos assim Eu tendo ali que ler o manual italiano Tendo que lidar as cartas ali com um pouquinho de texto Mas no final deu tudo certo, assim De certa forma até que consegui ler o manual Depois consegui jogar o jogo Inclusive algumas cartas ali que tinham palavras meio repetidas ali Isso ali acabou entrando ali para o meu vocabulário E foi embora, né Consegui jogar o jogo ali várias vezes E foi tranquilo A partir daí eu perdi um pouco esse receio Esse preconceito de comprar os jogos em italiano, né Então, assim, comecei ali com aqueles um pouco mais independente de idioma E, por exemplo, né Um que eu peguei recentemente até para jogar com as minhas filhas Foi o Vilainius Com as expansões aí também todas em italiano Que também ajudaram aí Tanto no meu vocabulário quanto no vocabulário dela Sempre tem aquela carta que você joga várias vezes e tal E aí você fala Nossa, o que significa isso? E aí você vai olhando E isso aí acaba, de certa forma, contribuindo com o seu vocabulário também Principalmente que não é uma palavra que você viu uma vez Mas que você vê aparecendo várias vezes ali durante a partida E é aquela coisa Acho que não é segredo para ninguém Para você aprender uma língua Você pegar uma coisa que você gosta e tem interesse E juntar com isso com certeza vai dar bom E aí quero compartilhar o último Então, assim, peguei alguns jogos em italiano Acho que um que eu peguei que era bem pesado de texto Era ali o novo Time Stories Que, assim, tem uma história E você tem que ter uma compreensão da história Para poder entender o que está acontecendo Saber onde ir, desvendar os enigmas Então, esse aí, por exemplo, para mim foi uma grande vitória Ter conseguido jogar ele em italiano Tanto ler o manual Quanto jogar o jogo mesmo Porque as cartas, em geral, tem bastante texto narrativo E recentemente, eu comecei a ir em um evento de jogos Que tem aqui na minha cidade Que, com a questão da pandemia, não estava tendo Eu já tinha planos, obviamente, de vir Mas comecei agora E aí, assim, muitas vezes eu jogo com pessoas Que não tem o domínio muito bom do inglês também E aí eu tenho, por exemplo, que Me virar ali no italiano, não é mesmo Então, às vezes entender uma explicação de regras Às vezes me virar tentando explicar as regras Eu já avisei para todo mundo da mesa Pessoal, eu estou aprendendo italiano Então, qualquer coisa que eu falar errado Pode me corrigir mesmo, sem o menor receio Aí, galera, às vezes uma conjugação Alguma coisa, uma palavra Às vezes, ó, isso aí que você falou Tal palavra se encaixa melhor E aí o pessoal vai me corrigindo Vai me ajudando ali Às vezes, quando eu não consigo Eu falo inglês Às vezes tem um que entende Aí ele traduz, me explica E, cara, acho que não tem melhor exercício Do que você entender e explicar a regra de jogo Numa outra língua Para você aprendê-la legal Então, assim, para mim está sendo muito legal E muito bom eu poder estar, de certa forma Misturando ali Esse aprendizado da língua Com uma coisa que eu gosto, que é o jogo Aí fecha esse vídeo aqui Deixando aí para você Eu vejo que muita gente aí no Brasil Tem muito receio de jogo Que está escrito em inglês Fica, pega ali a tradução e tudo mais Para poder jogar e tal Aí fica aquela coisa Pô, será que você não está afim de aprender inglês? Será que você não passar um apertinho ali E tentar jogar realmente com um jogo em inglês Não pode te ajudar no aprendizado Às vezes do idioma E ser uma coisa que você vai levar para a vida inteira Então, fica a dica aí Quem sabe perder um pouco aí Esse medo, esse receio Para tentar melhorar Ou aprender mesmo uma língua Certo, galera? Então é isso daí Um abraço para todos Deixa aí a sua opinião Você já Os jogos aí já te ajudaram a aprender alguma língua Não, você é um dos que tem essa dificuldade Ainda tem preconceito Coloca aí o que você pensa Sua experiência Vamos trocar aí Porque eu acho que é um assunto aí Que vale discutir E que todo mundo só tem a ganhar Certo? Um abração a todos Até o próximo vídeo